Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo vamos dar continuidade ao nosso gameplay de Dig Loot Que é um jogo para Android e... Deu ruim, hein? Deu ruim Beleza, voltamos, deu um crash aqui no negócio aqui, rapaz Deu um crash aí E vamos para o nível 59 Então vamos lá Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui agora, dessa vez Dessa vez, colectar três baús Três baúsitos, então vamos lá Vamos acabar aqui primeiro Deixa eu ver aqui, cara Beleza Aqui a gente não tem como voltar mais Ixi, acho que deu ruim aqui Ah, não Bom, deu para continuar ainda, vamos ver Vamos ver o que a gente vai planejar aqui E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que a gente já fez errado aqui, hein Rapaz Rapaz, acho que já deu cagada aqui Vamos ver Aí, ó Já deu errado Acho que tinha que descer por aqui, hein Vem para cá, garoto Ah, não Rapaz Ah, não, rapaz Escagadinha Escagadinha Vou ter que começar de novo Mas é isso aí mesmo Já deu para ter uma noção Mais ou menos aqui Deixa eu ver o que tinha aqui É, tinha uns Deixa eu ver aqui Acho que o certo Não Hum Já fiz outra cagadinha Aqui não vai dar É, vamos lá de novo OUCHE OUCHE Uh, rapaz Do céu Agora sim, agora vai Aê Ah, esqueci aqui Bem que eu não sei se era aqui Também, né Vamos ver Nem precisava ter subido ali E aí E aí Tchau. Bom, acho que deu certo. Eu acho. Ah, voltou isso aqui, cara. Pior que eu vou ter que pegar aquilo ali, viu? Tchau, tchau. Tá vendo? Hum, não caí, louco, velho. Tá, onde é que tava agora? Ué! Sumiu a parada? Ah, eu não acredito. Ah, eu não acredito. Ah, eu não acredito. Ah, eu não acredito. Uma hora tá, uma hora não tá. Vai entender um negócio desse. Vamos lá, né? Ah, eu não acredito. É. Ah, eu não acredito. Ah, eu não acredito. Ah, eu não acredito. Demorou, mas conseguimos. Vamos lá, eu não acredito. Ah, 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 deu ruim Ah, deu ruim Ah, não era para você descer Quem falou que era para você descer Quem falou que era para você descer Quem falou que era para você descer Vamos ver o que que vai dar aqui. O que vai dar aqui? Cadê? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?